Aí, nesses dois campeonatos, eu fui denunciado que eu tinha gineco. Os caras queriam me derrubar de qualquer jeito, porque eu vim ganhando os campeonatos. E os caras, tipo, mano, eu penso assim, quem denunciou, eu sei quem é. Quem denunciou, deveria pensar, não, vou treinar, vou ficar melhor e voltar e pegar esse cara. Eu não vou denunciar, eu não quero ganhar de você porque eu te denunciei, velho. Eu não sou melhor que você, tá ligado? Que zoado, hein? Aí os caras me denunciaram no New York e a área, depois me denunciaram no Sul Brasileiro, eu sei que deu até treta com o presidente, o presidente falou, mano, ele é muito bom, não há gineco que vai derrubar ele, tirar o prêmio dele, sabe? É, porque a gineco também, ela conta, mas é um pontinho outro. E era muito pouco, tá ligado? Não tinha aquele bagulho bizarro. É, aquele bagulho estranho, né? Mas marcava um pouquinho. Um pouquinho, tipo, se você olhasse, se não falasse, você não ia ver, tá ligado? Era o bagulho, ia passar batido. Aí eu vim pro Mr. Santos, aí cheguei aqui e foi punido. Olha! Aí eu fui perguntar o que que era, os caras falaram, mano, você é o melhor daqui, mas você tem a gineco. Aí eu, tipo, comecei... E qual que é a punição? Ah, eles derrubam a categoria, uma posição tua. Nossa, não é ponto? É, é, tipo assim... Você perde uns pontos que tiram o seu primeiro lugar. Porque a maioria é um, dois pontos de diferença, entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu, caramba, e agora? Aí eu falei com o Júlio, aí tentando fazer um trampo pra diminuir, diminuiu bastante. É. Aí eu fui pro passe eletivo do Arnage. Mano, eu tava muito foda. Aí os caras foram lá, derrubaram de novo um ponto meu. Aí eu, puto, puto, brabo, velho. Mas marcava ainda? Não, mas os caras sabiam que eu tinha. Aí já era. Enquanto eu não tirasse e postasse que tirei... Ai, que zoado, velho. Os caras não paravam de punir, tá ligado? Não, a antiga IFBB. Aí, mano, eu desci brabão do campeonato. Esse campeonato é uma bosta, porque o backstage você ficava na rua. Pra depois descer, tá ligado? Quando era tua categoria, aí você ia pro backstage. Não podia pintar. Era mal... Mano, era muito difícil, velho. Aí, eu só vendo... Tinha um árbitro que era português. Ele discutindo com outro árbitro. Que ele queria que eu fosse campeão. E o outro falava que não. Não, é. E, tipo, imagina você pousando no palco e vendo que os caras tão falando de você e discutindo. Dá um bagulho, né? É. Aí você olha, tá ligado? Será que tu tá aparecendo na gineca? Tipo, mano, e agora, tá ligado? Antes de subir eu tava tão bagulho. Eu metia gelo no bico do peito, tá ligado? Mano! Pra puxar mesmo. E, mano, aquele negócio aí eu desci. Beleza. Aí eu vi os caras falando, mano, se vocês quiserem ganhar alguma coisa, que antigamente, não sei como que é, a federação, faz de conta, paulista, se fosse bem num brasileiro, fosse bem num Arnold, eles ganhavam alguma coisa, sabe? Por trás. Olha. Aí eu sei que o... Não sei se é troféu, não sei se é dinheiro, alguma coisa, eles ganhavam. Aí eu sei que falaram pro Braulio, na época, ele é o Pindu, que ele era o... Ele era o presidente. Aí comentaram. Aí ele foi até no backstage lá, correndo, falar comigo. Falaram, meu, você quer ir pro Arnold? Vamos pro Arnold, vamos. Eu falei, não, eu vou. É lógico que eu vim aqui pra catar a vaga pra poder ir. Aí ele liberou pra mim, pro Arnold, aí o meu primeiro Arnold em 2016, aí o árbitro tava lá e me puniu. Aí me puniu de novo. Nossa, tá zoando. É. Por que você não fez logo cirurgia então, velho? Eu não tinha grana. Quanto custa? Na época eu fui nove mil. Caralho, mó nota, velho. Eu não tinha patrocínio, não tinha apoio de ninguém, era eu e eu, velho. Aí não tem o que fazer. Caralho, Fabrício, foda, hein? Aí o Júlio... Nossa, mas não imaginei que era caro assim. Aí o Júlio sempre ali me ajudando. Aí o Fábio Labate, mano, foi o meu parceiro. Aí ele foi e falou, não, eu vou te ajudar, vou fazer tua cirurgia na gineca e você paga aí como... Os custos. Aí, como você puder pagar, tá ligado? Ah, entendi. Aí eu fiz a cirurgia, postei e tudo, tá ligado? Caralho, aleluia. Agora ninguém me derruba dessa porra. Não, aí, mano, aí o que aconteceu? Ah, não, tem mais, Fabrício. Tem mais. Caraca, velho. Aí eu vim pro outro Arnold, de 2017. Aí eu, no outro Arnold, de 2017, preparação a mil, bem pra caralho, físico, mano, impressionante. E eu e o Júlio cometemos um erro dele não me ver, tá ligado? Eu não ia na loja dele, porque também é muito longe pra mim. Tipo, na época, mano, você se preparando com o Arnold, tudo que eu tinha gastado com a preparação, tá ligado? Tipo, mano, eu ficava torcendo pra ele diminuir a proteína pra me gastar menos, tá ligado? Tipo, mano, era foda. Foda. Aí eu sempre ia atualizando ele pelo celular. Aí ele não me viu, aí ele viu o outro atleta. Aí ele falou, mano, você tem que baixar o peso, você vai cair na categoria de fulano e não vai dar pra você. E eu, mas, mano, eu tô muito bem, eu tô muito bem, tô muito bem. Ele, não, vamos baixar. Aí tentamos causar uma diarreia, tudo. Mano, o bagulho travou. Nossa. Aí eu falei pra ele, aí ele colocou uns remédios e não saía nada. Aí eu falei, eu não consigo fazer com trident. Com trident, que você come muito trident, cai do açúcar que tem lá, doçante que tem lá, causa de diarreia. Ah, é? Mano, eu comi, tipo, mais que, vai, uns 50 pacotes do bagulho. Caramba! Tu fumar chegava, cuspia, tirando, tirando. Beleza, o bagulho deu gases pra caralho. Fui no banheiro, não consegui cagar nada, que não tinha nada pra cagar. Caramba! Tipo, baixei 600 gramas, era pra baixar 5, 4 quilos, tá ligado? Nossa! Sem chance. Mano, o glúteo fibrado, não tinha de onde tirar mais. É, tava no extremo, aí é foda. Aí eu fui pra pesagem, aí o Júlio, ah, vem assim mesmo, e eu passava mal pra caramba, que eu, tipo, ia, tentava no cardio tirar, tentava tirar de todo jeito, e, tipo, o corpo tava, mano, num limite. Aí, quando o Júlio me viu, pessoalmente falou, nossa, como que você tá, você é louco, você vai ser o veral. Ele falou, eu falei, caramba! Aí começamos o cardio, mas, tipo, como... zoou o estômago, não saia mais nada. Imagina, você comendo aí... Aí não absorve. Comendo e ficando só no estômago. É, aí zoou. Aí, mano, beleza, não tinha dinheiro pra... Muitos atletas cometem esse erro, mas não porque quer, porque não tem condições. Deixar a tinta pra última hora. Ah, entendi. Eu não tinha grana pra tinta. O que eu fazia... Ah, você tem uma tinta, Renan? Arruma o resto pra mim. O outro tem? Arruma o resto pra mim. Nossa. Aí misturei, mano, parecendo que eu passei debaixo de um caminhão com graxa, tá ligado? Mano, horrível a cor, velho. Nossa. Todo manchado. Sério? Mano, o Júlio passava o rolinho em mim, assim, no dia do campeonato, só faltava arrancar a minha pele com raiva, tá ligado? Tentando arrumar a tinta. E não dava. E não dava, mano. Aí ele falou no meu ouvido, eu lembro como hoje, você vai perder cada tinta. É. Aí, mano, aquilo já, tipo, deixou minha cabeça zoada antes do campeonato e subir no palco. Porra, velho. Aí eu subi, mano, mas eu tava muito impressionante, velho. Muito, 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 eu tava surreal da categoria, não era pra eu me perder. Aí os caras me puniu, mano. Fizeram eu descer do palco, o cara, quatro, assim, tipo, mano, o cara falou que eu não tava segurando o abdômen. Eu sei, tipo, nas poses relaxadas mesmo, eu tava soltando, que eu não tava aguentando, tava caimbrando no lombar. Olha. E quando eu ia pousar, eu segurava. Até então, o Itinho, do canal lá, Bodybuild Brasil, ele só filmava eu, velho. Só me filmava, só me filmava, só dava zona em mim, tipo, eu nem conhecia ele, não sabia quem era. Depois que eu fui ver o vídeo no YouTube, eu fiquei olhando, por que esse cara só fica me seguindo, tá ligado? Porque eu era o melhor dali. Aí eu fui punido, tudo. Mas punido por quê? Aí eu fui falar até com o Jorlano, outro dia o Jorlano falou, nada a ver isso que usaram, que é do abdômen, falaram que o abdômen dilatou, a tinta feia. Mas isso é punição, velho? Não, os caras tiraram pra fora, beleza. Aí eu fiquei mal, falei, meu, a única coisa que eu sei fazer de verdade e ainda faço essa merda, eu não queria mais. Aí eu, mano, fiquei destruído. Fiquei destruído, destruído. Aí o Júlio ainda falou pra minha mulher, tira ele daqui, tira ele daqui, porque a galera na feira, tipo, tava a maior expectativa que eu ia ganhar, tá ligado? É o que aconteceu, o que aconteceu, o que não sei o quê. Nossa, é toda hora. Tá ligado, e tipo, eu sei ter que explicar um bagulho que não tem explicação, tá ligado? Aí o que aconteceu? Eu vim embora, aí eu tava com, já com uma parceria com um cara que lançou uns produtos no meu nome, em 2016, quando eu fui segundo do Arnold. Aí ele falou, mano, você tem que vir pro stand. No outro dia, eu não queria ir mais. Aí eu, putz, mano, aí eu falei, tá bom. Ele falou, eu pago o Uber, eu pago tudo pra você vir. Aí eu sonhei em ser um patrocinado por uma empresa, tá ligado? Aí eu comentei com a minha esposa, tudo, ela falou, acho que você dormiu e pensou, e acabou eu sonhando. Aí nesse dia eu passei por essa empresa, o cara que eu sonhei me chamou. Olha. Falou, meu, vou te mandar uma proposta, assim, assim, tipo, mano. Eu falei, nossa. É o sonho. É, e tipo, eu tava desanimado, não queria mais competir. Aí isso me acendeu de novo, tá ligado? Porra. Aí o cara me contratou. É mesmo, foi seu primeiro patrocínio. É. Que ano? Foi em 2017. Olha. Aí sim, fechou o contratão. É, fechei o contratão e já começou a andar as coisas. Que louco.